Um certo dia O que eu mais queria era uma mulher assim E tão logo pus-me a pensar Vou a conquistar e tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou Vou namorar essa garota, sim Vou namorar essa garota, vou E de tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou Vou namorar essa garota, sim Vou namorar essa garota, vou Vou insistir até ao fim Um certo dia quando ia a passear Encontrei uma menina que me fez apaixonar Seu jeito meio, seu sorriso tão lindo E um olhar divino que não me parou de olhar Alguém me desperta alegria O que eu mais queria era uma mulher assim E tão logo pus-me a pensar Vou a conquistar e tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou Vou namorar essa garota, sim Vou namorar essa garota, vou E de tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou Vou namorar essa garota, sim Vou namorar essa garota, vou, vou insistir até ao fim Alguém desperta alegria, o que eu mais queria era uma mulher assim E tão logo pus-me a pensar, vou a conquistar e tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou, vou namorar essa garota sim Vou namorar essa garota, vou, e de tê-la só para mim Vou namorar essa garota, vou, vou namorar essa garota sim Vou namorar essa garota, vou, vou insistir até ao fim Vou namorar essa garota, vou, vou, vou... E aí